O Tribunal de Justiça de Minas Gerais derrubou uma liminar da segunda vara empresarial de Belo Horizonte e manteve a decisão da Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA, de suspender as linhas da Gardênia. Confira na reportagem com Simony Oliveira. Essa decisão é do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. Ele atendeu ao pedido do governo do Estado de Minas Gerais e suspendeu a decisão da segunda vara empresarial de Belo Horizonte que havia dado parecer favorável para que a Gardênia continuasse operando todas as suas linhas no sul de Minas. No final de junho, a CEINFRA suspendeu por 90 dias todos os contratos da Gardênia com o Estado. Assim, a empresa parou de operar as linhas estaduais operando apenas as linhas federais. E o transporte de passageiros passou para outras empresas. Só que após essa determinação, a Gardênia entrou com o pedido liminar na vara empresarial do Tribunal de Justiça. As varas empresariais têm competência para julgar processos relativos a direitos de empresas e acabou decidindo favoravelmente a empresa. Isso foi na segunda-feira da semana passada, no dia 1º de julho. Desde então, o governo do Estado requereu ao Tribunal de Justiça a suspensão dessa liminar. Segundo o Estado, a decisão violava a ordem pública e administrativa e a utilização dos veículos pode colocar em risco a segurança dos usuários. O governo também disse que foram ignorados os processos de fiscalização em que os veículos foram reprovados e houve, inclusive, acidentes em razão de problemas mecânicos, como, por exemplo, a perda de freios. Para a vara empresarial, a aviação Gardênia argumentou que a resolução da Secretaria de Infraestrutura inviabiliza o cumprimento das obrigações administrativas impostas pelo próprio órgão fiscalizador na medida que retira qualquer possibilidade de receita decorrente da atividade prestada pela empresa, como prejudica o plano de recuperação judicial. Esse requerimento foi aceito pelo desembargador na última sexta-feira e, dessa forma, a primeira resolução da CEINFRA volta a valer e a Gardênia segue, então, com os contratos suspensos por 90 dias. A empresa precisa apresentar, nesse tempo, as correções feitas diante das irregularidades encontradas na Operação Ponto Final, que foi deflagrada lá no mês de abril como manutenção dos veículos, segurança, itens de conforto e descumprimento de quadros de horários. O advogado da Gardênia, Leonardo da Silva, afirmou que a suspensão prejudica as receitas da empresa e, com isso, causa o insucesso da recuperação judicial da aviação. Segundo a empresa, para que ela retorne com as linhas, o Estado pediu a demonstração de capacidade financeira e de renovação de frota, mas que, para a Gardênia, isso é um contrassenso, já que, ao retirar as receitas, torna um desafio os objetivos da recuperação judicial e que isso, na visão da empresa, não deveria acontecer. Tchau, tchau.